Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre endividamento cresce em outubro e atinge 74,6% das famílias de CNC. Que loucura, né? Que loucura! É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Foi o 11º aumento mensal consecutivo registrado pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor PEIC. O número de brasileiros endividados voltou a crescer em outubro segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor PEIC realizada pela Confederação Nacional do Comércio, CNC. Pelo estudo, o percentual das famílias que relataram ter dívidas a vencer chegou a 74,6%. O número representa uma alta de 0,6 ponto percentual em relação a setembro, o 11º aumento seguido e de 8,1 ponto na comparação com outubro de 2020, fazendo desse segundo maior crescimento anual da série histórica. Os indicadores da inadimplência, por sua vez, apresentaram redução em relação ao ano passado. O percentual das famílias com dívidas ou contas em atraso atingiu 25,6%, ficando 0,1 ponto acima do registrado no mês anterior e 0,5 ponto abaixo do apurado em outubro de 2020. Já a parcela que declarou não ter condições de pagar contas ou dívidas e, portanto, seguirá a inadimplência, caiu de 10,3 para 10,1 na passagem mensal e 1,8 na comparação anual. O levantamento mostra ainda aumento do tempo de comprometimento com dívidas. O número de famílias endividadas por mais de um ano é crescente, desde o fim do primeiro trimestre, atingindo a máxima histórica de 35,8%. É um início de que os consumidores estão buscando alongar os prazos de pagamentos de suas dívidas para que a parcela caiba nos orçamentos e, assim, evitem inadimplência, diz Isis Ferreira, economista da CNC, responsável pela pesquisa. A economista também observa que o número de famílias endividadas no cartão de crédito segue avançando, atingindo 84,9% do total de dívidas contratadas. Em relação a outubro de 2020, a modalidade avançou 6,4 pontos no endividamento, o maior incremento anual da série histórica do indicador. Comparativamente a outubro de 2019, antes da pandemia, o incremento era de 6 pontos. Carneias de lojas e financiamento automotivo também seguem ganhando destaque no endividamento. Gente, que loucura, né? 74,6% das famílias na pesquisa alegam não conseguir pagar as dívidas. É muita coisa. E a inadimplência, vocês observam que o cartão de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, carnês, também crescem. O carnês, para quem não sabe, talvez não é daquela época que todo mundo fazia carnê de crédito, você vai numa loja e não tem cartão de crédito e eles fazem um crediário e parcelam para você através de um carnezinho ou extrato mensal, se refere a isso. E o cartão de crédito, como vocês sabem, as instituições financeiras vêm batendo forte na educação financeira, a gente vem falando constantemente aqui no canal, referente a tomar cuidado com o uso do cartão de crédito e usar o cartão conscientemente. Muitas pessoas vêm aí trabalhando nas redes sociais, ajudando aquelas pessoas a se endividarem mais ao invés de ajudarem com a educação financeira. E a intenção não é essa, você ter um cartão de crédito e não saber usar. Fazer um crediário sem poder pagar. Aqui no canal eu sempre bato na tecla para vocês, quem me assiste aqui nas lives diárias e nos vídeos diários sempre eu estou batendo na tecla. Gente, o cartão de crédito ele é um aliado para quem sabe usar. Se você sabe usar essa ferramenta de forma positiva, ele é um aliado importantíssimo na sua saúde financeira. Hoje, por exemplo, ter um cartão de crédito para uma pessoa que tem o equilíbrio do gasto mensal é muito bom. Você imagina poder usar o cartão de crédito e através deles você ganhar alguns benefícios, milhas, ou ganhar alguns pontos, ou ganhar cashback, ou ganhar algumas vantagens que o cartão te dá perante ao uso do dia a dia ou perante ao uso durante as suas viagens. É muito gostoso. Mas, se você não tem o equilíbrio de uso consciente do cartão de crédito, você pode cair conforme mostra essa pesquisa. no endividamento, ou seja, compra por impulsos é o maior vilão. As pessoas têm o cartão de crédito com altos limites. Esses bancos digitais, vocês sabem muito bem disso, chegou já aplicando e liberando mais limite que as grandes instituições financeiras e agora começam aquelas ondas dos bancos digitais reduzindo limite. Quem de vocês nunca ouviu falar que o Nubank reduz limite? Quem de vocês nunca ouviu falar que o Banco Inter reduzindo limite? Quem de vocês nunca ouviu falar que o C6 Bank não está reduzindo limite? Quem de vocês nunca ouviu falar do Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, entre outros mais, reduzindo limite? Pois é. Hoje, o mercado te dá e, ao mesmo tempo, ele te toma. Então, aquelas pessoas que não sabem usar adequadamente o cartão, não sabem usar adequadamente o crédito que foi lhe dado, então, pode acontecer isso com essas pessoas e, principalmente, entrar no endividamento. Gente, não é fácil. Quando entra no endividamento, uma pessoa, por não saber usar o crédito consciente, acaba entrando e dificilmente consegue sair sem ter alguns prejuízos. Diante dessa pesquisa, fica aqui para vocês a minha ajuda referente ao cartão de crédito, referente aos créditos que vocês buscam no mercado. Sempre usar conscientemente. Nunca usar o cartão sem ter dinheiro para pagar a fatura. Só comprar aquilo que convém a você, diante do seu uso do dia a dia, consciente. Não comprar sem poder pagar. Não comprar por impulso, pois aí sim, você pode transformar em uma bola de neve e jamais escapar dela. Tá certo? Espero poder ter ajudado vocês referente a essa matéria aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música 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 Música